Efésios, capítulo 6, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nesta manhã, Senhor, em que temos a oportunidade de louvar o teu nome, orar, render graças ao Senhor. E lhe pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nesta manhã, por intermédio da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito perceptível que, no nosso meio, o meio cristão, há pessoas que começam na fé e enfraquecem, e ficam no meio do caminho. Não vamos entrar aqui em detalhes do que faz isso ocorrer, mas o fato é que há momento na vida que a pessoa chega a certa altura que ela não tem mais aquela sensibilidade espiritual, aquele desejo espiritual, e chega ao ponto de, praticamente, cair da fé, podemos dizer assim. É um termo mais conhecido de todos nós. E, ao ler esse texto, a gente percebe com clareza que não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus, para nossas vidas, não é que a gente seja pego de surpresa, desanime, ao ponto de ter começado uma caminhada bonita com Deus, e ter finalizado de uma maneira que não esteja na vontade dEle. E, Paulo, ele mostra isso com muita clareza, nessa sessão bíblica que começa a partir do versículo 10, e vai até o versículo 12, como uma continuação de todo o assunto que ele trata na carta aos Efésios. E a carta aos Efésios, a gente vê com muita clareza, além de verdades teológicas profundas, mas tem um apelo muito prático para a vida cristã, para a vida de fé cristã em torno do culto a Deus, mas na sua relação na família, a sua relação com a sociedade, a sua relação com o mundo, sempre debaixo da perspectiva cristã. E, após ele fazer todo esse cenário, desenvolver todo esse cenário, a partir do versículo 10, ele começa a entrar numa outra perspectiva que é real na vida do crente, do seguidor de Jesus, que a gente nunca pode perder essa perspectiva de vista, que é a real batalha na esfera espiritual. Às vezes a gente está tão ligado com as coisas terrenas, com as coisas que ocorrem ao nosso redor, e a gente perde essa perspectiva espiritual. No versículo 10 ao 12, ele fala acerca da clareza de que há uma guerra espiritual por parte do mundo visível. Isso não é uma visão simplesmente platônica, não. Isso é uma visão bíblica, que vai desde o Antigo Testamento, perpassa a própria pessoa de Jesus e é reafirmada de maneira profunda com o ministério dos apóstolos. A batalha espiritual, guerra espiritual, confronto espiritual, é um fato, é uma realidade bíblica. Por isso que esse versículo 13, o apóstolo, ele inicia com uma conjunção, portanto, uma conjunção conclusiva. Após dele dizer que a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, que há principados, potestades, na região celestial, ou no lugar celestial, ou seja, essa expressão, lugares celestiais, é uma expressão exegética, complexa, mas que claramente você percebe, os melhores estudiosos falam, os maiores estudiosos falam dessa expressão como mostrando a ideia de um confronto extra-terreno que afeta a vida terrena. essa ideia de confronto espiritual. Há algo espiritual que ocorre fora da terra, mas que impacta a terra, impacta o mundo. Algo que ocorre por trás daquilo que a gente enxerga, por trás daquilo que a gente vê. Por isso que a mentalidade bíblica formada pelos apóstolos e repetida na carta aos hebreus com muita clareza, nós não caminhamos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. É porque quem é seguidor de Jesus tem essa perspectiva muito clara e consciente na sua mente, na sua vida, de que as coisas não se resumem só nessa esfera. Se a gente esperasse em Cristo só para essa vida, apóstolo Paulo diz, seríamos os mais miseráveis dos homens. Comamos e bebamos que todos morreremos. Se a coisa se resumir só aqui, é melhor você viver a ética de um monte de filósofos. porque não dá para viver com Jesus se você espera só com as coisas daqui. Porque viver com Jesus esperando só as coisas daqui é a pior filosofia de vida. E a filosofia de vida de Jesus é um convite para o sofrimento. O sofrimento em que sentido? O sofrimento de viver, de andar sempre na contramão, sabendo que você está num sistema de mundo contrário àquilo que Jesus te ensina. Por isso que Paulo, ele diz, portanto, meus irmãos, portanto, é uma conclusão, depois de ele fazer esse panorama geral nos versículos 10, 11, 12. Portanto, tomai. Esse verbo, tomai, que pode ser também usado como vestir. Um verbo que traz a ideia de tomar de modo resoluto o objeto. Tomar o objeto de modo resoluto, consciente. eu vou tomar porque eu preciso tomar, eu vou me vestir porque eu preciso me vestir. Ter a consciência que é você que tem que fazer isso. É você que tem que tomar essa decisão. É você que tem que vestir. É você que, com toda a força do seu coração, precisa estar pronto e vestir. e o texto diz toda a armadura de Deus. Eu preciso ter a consciência que eu preciso tomar essa posição, essa consciência de tomar a resolução de pegar esse objeto, o objeto aqui que Paulo diz toda a armadura de Deus. depois de saber que você vive num confronto espiritual profundo, Paulo diz, portanto, Tomai tem a resolução de vestir toda a armadura de Deus. Com a armadura de Deus, não é o propósito aqui a gente falar o que que constitui essa armadura de Deus, Paulo vai citar uma série de itens que é cingir da verdade, vestir a couraça da justiça, calçar, a preparação do, do, os calçados na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus, toda essa imagem de armadura simboliza exatamente o universo do evangelho inteiro na sua vida. A verdade precisa ser assim, objetiva na vida do cristão. todo seguidor de Jesus tem um compromisso com a verdade das coisas, seja a verdade da própria palavra de Deus, seja a verdade de fato como ela é e como ela se apresenta para nós por meio das escrituras. O compromisso do cristão com a justiça de viver uma vida íntegra. Buscar essa integridade como que fosse a coisa mais importante da sua vida para transparecer e testemunhar Jesus. Horaça da justiça, pés calçados na preparação do evangelho da paz, de ter essa consciência de que eu e você independente de qualquer coisa. Temos um compromisso de sangue na proclamação do evangelho, seja por meio das palavras e seja por meio dos nossos atos e dos nossos testemunhos. Capacete, escudo da fé, da perder a fé no momento das maiores dificuldades, essa fé quando você tem a fé no evangelho em Jesus, esse escudo te ajudará a se prevenir de todos os dardos, de todas as setas, de tudo aquilo que venha ao encontro do seu coração. Capacete da salvação, proteger a mente, saber que você é salvo em Jesus Cristo, filho de Deus, lavado e remido no sangue do cordeiro e que verdade profunda, porque quando você tem essa convicção e essa consciência diante de você, você não não toma decisões nem para a esquerda, nem para a direita, você fica, por favor, não faça nenhuma conjectura à questão política, porque hoje a gente tem que tomar cuidado, quando fala dessas questões, porque está tão polarizada a coisa, não, o capacete da salvação te dá consciência exatamente de você saber quem você é em Jesus, de nenhuma outra influência de qualquer natureza dominar a sua mente, dominar a sua consciência, e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, aqui eu sempre lembro na tentação de Jesus, quando o diabo tentando ele, exatamente aonde ele estava mais necessitado, depois de 40 dias de jejum, transforme pedras em pães, e ele demorriu isso com a palavra de Deus, está escrito, nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus, preste atenção, esse conjunto aqui que não é nosso objetivo de falar sobre esses elementos de armadura, mas toda essa armadura mostra, e tem uma razão que o apóstolo diz, porque que nós devemos nos vestir disso, tomar isso, vestir essa armadura, em outras palavras, apóstolo Paulo está dizendo, todas essas verdades do evangelho precisa estar bem firmada em você, precisa estar bem posta em você, então por que que eu preciso me vestir, tomar a armadura de Deus, segunda frase diz, para que possas resistir no dia mal, por isso que o Paulo está dizendo isso, para que possas em primeiro lugar, resistir, vai chegar o dia mal na tua vida, na minha vida, que se nós não estivermos vestidos com essa armadura, a tendência será não resistir, a tendência será não conseguir resistir os ataques, resistir no enfrentamento, o dia mal, aqui na carta e na bíblia, representa um confronto espiritual direto, ou as tensões escatológicas dos últimos dias, como os apóstolos ensinam, com muita clareza, que nos últimos dias, para os cristãos, seriam dias difíceis e trabalhosos, teologicamente a gente entende que esses últimos dias já iniciou, lá, no momento do advento da cruz de Cristo, enquanto a igreja existe na face da terra, são últimos dias de aflição, e aqui que está a grande diferença, o seguidor de Jesus, ele peregrina por esse mundo, com uma consciência muito clara, meu pai na fé dizia, o pessoal ficava às vezes chateado com ele, ele dizia, Marcelo, o pessoal fica falando em dias melhores, que vai mudar, segundo a Bíblia, só vai piorar, a pessoa fala, isso é teologia do terror, não, não é teologia do terror, é uma teologia bem realista, os últimos dias piorariam para a igreja e para o mundo, para a igreja porque Jesus disse, olha, vão entrar falsos profetas no meio de vocês, vão enganar, vão manipular, apóstolo Pedro ainda diz com maior clareza ainda, vão fazer de vocês negócio, é a marca dos últimos dias, vão fazer de vocês moeda de troca, quem lê Jesus, quem lê os apóstolos e olha, enxerga o que está acontecendo, tanto no meio religioso, como no mundo, não é pego de surpresa, isso, essa leitura do evangelho com clareza, nua, crua, é se vestir, é tomar a armadura e se vestir, para você saber onde você está pisando, seguidores de Jesus precisam saber aonde ele está, eles estão pisando, e a verdade nua do mundo, do conflito espiritual, a verdade nua, é que o dia mal chega nas nossas vidas, e quando o dia mal chegar nas nossas vidas, o que vai importar, é como que nós estaremos, se seremos esmagados por esse dia mal, ou se resistiremos, então você vê que é bem lógica essas sentenças do apóstolo, portanto tomai toda armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, depois vem a outra sentença, havendo feito tudo, em muitas outras versões está, depois de lutarem até o fim, depois de ter vencido tudo, ou seja, depois de lutar, depois de travar esse confronto, depois de travar a batalha, a imagem que Paulo usa aqui é uma imagem de uma batalha, depois de travar essa batalha, depois de enfrentar essa batalha, havendo feito tudo, ele conclui, ficar firmes, a expressão ficar firmes aqui, é uma ideia de manter uma posição e não ser rebolvido em hipótese alguma, é uma perspectiva de inabalável, é muito interessante que há um livro de um pregador para mim um dos maiores pregadores do século XX chamado Martin Lloyd Jones livro Depressão Espiritual aonde até pela visão de médico que ele tinha ele trata esse assunto na perspectiva inclusive bíblica e ele usa a imagem do profeta Elias depois do confronto com os profetas de Baal muito interessante aquela vitória maravilhosa extraordinária que ele teve logo depois daquilo ele entrou numa profunda depressão numa profunda depressão porque um confronto espiritual ele desgasta fisicamente qualquer pessoa não sei se tem aqui eu acredito que tenha pessoas que passaram confrontos de ordem espiritual profunda eu tenho experiência disso de auxiliar outras pessoas até em vida também de confronto espiritual e aqui é muito bom a gente falar uma coisa gente confronto espiritual existe há pessoas que precisam ser libertas por casta de demônios há coisas que você não resolve só com as coisas das esferas terrenas o mundo espiritual é real você vê uma pessoa ser dominada pela opressão maligna uma das coisas mais terríveis que existe porque você tem a plena certeza de que do ponto de vista humano você não esgota todas as possibilidades você vê o que espíritos malignos fazem com vidas há pessoas que esses espíritos malignos pegam de maneira muito direta mas há ações espirituais sutis bem sutis que não vai que não virá de uma maneira muito clara tem um filme o advogado do diabo sei quem já viu a imagem dele é muito interessante no final quando ele aparece diz assim orgulho meu pecado predileto porque há coisas que a gente às vezes fica centrado só na esfera da matéria e ficamos às vezes ateus dessas coisas pensando que isso não acontece eu acho importante porque a palavra de Deus aqui ela vem trazer para nós algo interessantíssimo o seguidor de Jesus precisa ter essa consciência de que há coisas que acontecem por trás dos bastidores e para enfrentar isso você precisa se vestir com a armadura correta lutar enfrentar e no final de tudo ainda ficar firme no final de tudo buscar em Deus com que você não seja removido que a sua fé seja inabalável que a sua fé seja de fato alimentada a todo momento por Deus pelo Espírito Santo e aqui para nós que somos aqui talvez aqui de maioria pentecostal aqui há algo fundamental que precisa todo dia ser resgatado nós precisamos ser cheios do Espírito Santo se você não é batizado no Espírito Santo eu quero te dizer nesta manhã o Senhor continua a batizar e com fogo o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para a luta para o enfrentamento na evangelização para o enfrentamento na defesa da fé para o enfrentamento na expansão do reino de Deus sem o Espírito Santo nós não venceremos só há uma maneira de resistir nos dias de hoje porque os ataques são de todos os lados os ataques vêm por decepção religiosa espiritual decepção sentimental puxada de tapete coisas que ocorrem que a gente não tem ainda noção aplicação você pode fazer no real problema da tua existência mas no final de tudo a única maneira e a única forma da gente ficar firme é estando revestido da armadura de Deus é estar cheio do Espírito Santo de Deus é estar debaixo da presença de Deus é estar cheio de Deus cheio de Deus cheio do Espírito pedindo e sabendo que só o Espírito Santo pode nos conduzir havendo feito tudo ficar firmes é claro que o Paulo não está dizendo que você vai ficar firme com a tua força não porque esse tipo de confronto se a gente for depender de nós mesmo a gente para no meio do caminho a gente tem o Espírito Santo de Deus conosco se você fala em línguas estranhas você tem um instrumento de devocional de vida pessoal profundo e aqui eu quero defender algo fundamental as línguas estranhas abrem portas espirituais na nossa vida de oração como diz Donald Gui no livrinho dele que a casa publicadora tem aqui publicado línguas estranhas na vida de oração abre portas espirituais profundas é importante que você tenha essa devoção na sua vida pessoal eu já tive essa experiência às vezes você vai para o joelho orar frio gelado eu gosto muito vou abrir aqui uma certa intimidade eu gosto muito para poder aquecer a vida espiritual começar um momento de oração com cântico espiritual estou falando disso que às vezes há dificuldade de você realmente iniciar um momento de oração há o pai nosso a oração do pai nosso que é isso não é catolicismo não meus irmãos é bom lembrar isso mas isso sendo é é falado e meditado na nossa mente abre um caminho para que as coisas sejam naturais na vida de oração e a língua estranha quando entra nessa combinação é um instrumento de devoção poderoso poderoso olha você que há muito tempo não vive essas experiências com Deus está se sentindo seco vazio na perspectiva espiritual relembre isso retome isso busque em Deus isso para você resistir e para você ficar firme no dia mau são coisas que nós não podemos perder jamais irmãos são sensibilidades são experiências que nós temos durante os anos de caminhada que nós não podemos perder porque quando tudo se vai quando tudo se desmorona só fica e só resta a sua fé em Jesus a sua vida cheia do espírito de Deus e tendo a consciência de que ele está te conduzindo de que ele está te levando que ele está te amparando ficai firmes não desista não desista não desista nesta manhã o Espírito Santo ainda intercede por você com gemidos inespremíveis com gemidos inespremíveis é o momento quando a gente está mais franco é o momento quando a gente está mais necessitado dele o Espírito Santo está ali intercedendo por mim e por você portanto tomai tomai tome uma decisão resoluta tomai a armadura de Deus que a verdade do Evangelho esteja em você que a consciência da salvação esteja em você que o compromisso com o anúncio do Evangelho esteja na sua vida que a espada do Espírito esteja em você e isso tudo será eficaz com uma vida cheia do Espírito Santo você entende? uma vida cheia do Espírito de Deus isso é eficaz para você enfrentar o dia mal vencer no dia mal e ficar firme inabalável inabalável fique firme aleluia ficar firme a nossa luta não é contra carne e sangue lembre disso tenha essa sensibilidade às vezes você pensa que o mal que você está sofrendo a perseguição que você está sofrendo isso só tem na esfera humana e não é só isso a palavra de Deus diz que não é só assim não perca isso tenha esse grau de realidade é claro que isso não exime a culpa humana das coisas mas isso te dá uma visão muito mais global muito mais inteira das coisas que ocorrem ao nosso redor mas sobretudo fique firme não desista se você está vivendo um momento de uma batalha espiritual profunda eu quero orar por você nesta manhã